Música Olá, sexta-feira será de tempo firme em todo o estado e com temperatura um pouco mais baixa ao amanhecer. Inclusive com possibilidade aqui de geada nas regiões mais altas do estado. À tarde a temperatura sobe um pouquinho. Vamos ver como é que fica para amanhã então. Começando aqui pelo sul, Criciúma mínima de 10 e máxima de 22 graus. Em Tubarão, a mínima será de 12 e a máxima de 19 graus. Na capital do estado, Florianópolis, a mínima para sexta-feira será de 10 graus com máxima de 22. E em Tijucas, mínima de 10 e máxima de 20. Vamos para a serra então. Vai amanhecer um pouquinho gelada amanhã, com possibilidade de formação de geada também. Com zero grau de mínima em São Joaquim, máxima de 15. Um grau em Lages com máxima de 15 graus. Fechando então no oeste catarinense, Chapecó com mínima de 5 e máxima de 20. As mesmas temperaturas para o município de Xancherê. No sábado, a chuva chega aqui principalmente para a região oeste, meia-oeste e sul do estado. E no domingo, ela se espalha por toda Santa Catarina. Amanhã, eu volto com mais informações direto da Central do Tempo.